Roman Yaremchuk, homem do jogo desta partida da sétima jornada. Vamos falar em inglês, naturalmente, com o internacional ucraniano. Oi, boa tarde, Roman. Primeiro de tudo, congratulações pelo award. Qual é a sensação quando um jogador joga dois gols decisivos por três pontos mais? Estou aqui para jogar gols, para ajudar o time. Quero dizer hoje obrigado ao time, obrigado ao staff técnico, pela confiança. E também estou muito feliz de jogar hoje, porque todo dia eu trabalho de jogar gols. Foi uma boa atmosfera, obrigado aos nossos suportadores que estão aqui. É um grande prazer jogar para o Benfica. Mesmo que a segunda half foi mais difícil do que a primeira half, o que aconteceu? Não posso dizer assim, porque nós jogamos um bom jogo na segunda half, nós também jogamos um gol. Nós ganamos 3-1, nós jogamos com confiança, então eu acho que é um bom resultado e é o mais importante. Não é a primeira vez que você jogou em Portugal, mas é a primeira vez que você jogou dois gols no jogo em Portugal. Como é isso importante para você ganhar mais confiança no Benfica? É meu trabalho, eu estou aqui para jogar gols. Se eu não jogar, alguém vai jogar outro. Obrigado. Obrigado.